O Sanitarista é um homem disciplinado e disciplinador, determinado. Audacioso e pouco afeito a devaneios. Enfim, um homem de poucas palavras e muita ação. Extinguirei a febre amarela no prazo de três anos. Oswaldo pensava, então, em estratégias que pudessem beneficiar a todos. Também não podemos aceitar que esse doutor cruz, violente nossa cultura, impondo uma vacinação sem qualquer justificativa, nem respeito às nossas tradições. No meu braço, doutor, nenhum coloca a mão, não. Do meu corpo, cuido eu. Essa resistência aos benefícios das ideias novas, às conquistas da ciência, não é, felizmente, defeito peculiar da nossa raça. Todos os povos têm o seu resquício de selvageria transportada pelo atavismo. E são mais ou menos fetichistas e muito preguiçosos para mudar de opinião. Por aqui entram todos os navios que chegam ao Rio de Janeiro. Isso é para mostrarmos aos estrangeiros que pensam que nós somos selvagens, de que no Brasil também se produz ciência. É preciso que nos conformemos com os ditames da natureza. O que é que nós somos selvagens? 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 A capital da República não pode ser apontada como sede de vida difícil quando tem fartos elementos para construir o mais notável centro de atrações de braços, de atividades e de capitais nesta parte do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oswaldo e eu, nós nos conhecemos na adolescência e logo começamos a namorar. Meu pai, o comendador Manoel da Fonseca, não via com bons olhos o nosso namoro, mas quando ele se formou médico e me pediu em casamento, o Oswaldo já havia dobrado papai. Que inclusive depois lhe deu de presente um laboratório caseiro de análises clínicas, que era seu recanto predileto na casa. Num começo de 1897, com a ajuda do sogro, Oswaldo Cruz e a família partiram para Paris. Ou melhor, para o Instituto Pasteur, reduto da microbiologia. Local onde o doutor Oswaldo conheceu as teorias do fundador do Instituto, o cientista Luiz Pasteur. Que provou que os micro-organismos são a causa direta das doenças e podem ser diagnosticados e combatidos. Essa nova linha de pensamento influenciou definitivamente e norteou as decisões profissionais do doutor Cruz e até o fim da sua vida. Ah, foi, foi, foi em Paris que Oswaldo se encontrou. Ele ficou fascinado pela microbiologia, pelo Instituto Pasteur, pelas discussões, pelo teatro. Inclusive tivemos a oportunidade de assistir a Sarah Bernard. Por se vestir de preto e fazer questão de tirar fotos de seus trabalhos, Oswaldo passou a ser conhecido como o doutor fotógrafo. Oswaldo e seus dois colegas confirmaram o diagnóstico. Peste bubônica. O dilema seguinte era se o Brasil deveria comprar no exterior ou produzir aqui o soro antipestoso. A argumentação dos cientistas se mostrou poderosa e o governo brasileiro decidiu pela produção nacional. Então foram criados dois institutos soroterápicos. Um em São Paulo, dirigido por Vital Brasil, e outro aqui no Rio, com direção geral do Barão de Pedro Afonso, que, aconselhado por especialistas franceses, designou o doutor Oswaldo para o cargo de diretor técnico do Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, instalado na Fazenda de Manguinhos. No fim desse mesmo ano de 1900, foram dados ao consumo os primeiros tubos de vacina e de soro antipestoso. Com seis meses de vida, o Instituto Soroterápico apresentava ao mundo científico dois produtos biológicos considerados pelos competentes de excepcional eficácia. Com medida de grande alcance prático e científico, é necessário transformar o atual Instituto Soroterápico de Manguinhos em um instituto para o estudo das molestias infectuosas e tropicais, de acordo com os moldes do Instituto Pasteur de Paris. Sim, Oswaldo e o Barão de Pedro Afonso viviam as turras. Após dois anos de trabalho e discussões constantes, eu acho que a relação dos dois havia se esgotado e ambos pediram demissão. O Barão saiu falando a quatro cantos que ele era o único responsável pelo sucesso do Instituto. Absurdo. O Oswaldo, como de costume, se recolheu em casa e ficou quieto. Poucos dias depois, os jornais anunciavam o novo diretor-geral do Instituto Soroterápico de Manguinhos, o doutor Oswaldo Cruz. O Rio lembra Tanger, Alexandria, Orã, com sua população descalça e mal vestida, as suas toscas lojas de comércio. Mas os cariocas pensam que habitam na mais linda, na mais branca, na mais adiantada das metrópoles do mundo, conformados até com o espectro da febre amarela, sem indústria, mandando buscar calçados na Inglaterra, casimiras na França e até palitos em Portugal. Não saio daqui! Estou com fogo nas suas dicas! Respe isso aqui tudo! Me solta! Trago uma notícia que deve alegrar a todos os brasileiros, a dos magníficos resultados da campanha contra a febre amarela em Havana. Confirma-se a doutrina de Finlay. Na verdade, a mais verossímil, a mais aceitável. O mosquito é, de fato, transmissor da moléstia. Não é possível que o governo, informado do que se conseguiu em Havana, negue recursos e leis de emergência para uma campanha de resultados seguros, que nos reabilitará aos olhos do mundo. Será um crime! Não repetimos aqui, sem demora, os mesmos processos. O sanitarista é um homem disciplinado e disciplinador. Determinado, audacioso e pouco afeito a devaneios. Enfim, um homem de poucas palavras e muita ação. Extinguirei a febre amarela no prazo de três anos, se o governo me der força e recursos. É indispensável estabelecer desde já o Serviço Especial de Preservação dos Doentes e de Destruição da Moléstia. Para o quê? Se torna necessária a formação de uma Brigada Sanitária. Foi muito difícil quando ele começou a ser atacado. Ele ficou frustrado. Suas ideias não estavam sendo compreendidas. Mas, no fundo, no fundo, Oswaldo não se abalava. Ele tinha certeza que derrotaria seus críticos. Não há sinceridade nessa campanha contra os mata-mosquitos. Eles não se batem contra nada. Apenas contra Oswaldo Cruz. Se cedesse, inventariam outro pretexto para me hostilizar. Contra mim, clamam a imprensa, o Congresso, a ciência oficial. Por isso, eu lhe apresento a minha exoneração para não criar dificuldades ao governo. Já não tens mais fé na doutrina do mosquito? Fé absoluta, senhor presidente. Mas faltam-me recursos para o pagamento dos mata-mosquitos. Até agora, não foi votado o projeto de reforma da saúde pública. Pois eu lhe prometo providências imediatas. Bem como recursos para prosseguimento da campanha sanitária. A base do trabalho de combate à péssimo bubônica é a desratização, ou seja, o extermínio dos ratos que abrigam as pulgas transmissoras da doença. Os médicos só negam os casos de peste, de modo que ignoramos os focos infeccionados. Tenho feito o que é humanamente possível fazer, mas não será possível acabar com a peste enquanto não existir a notificação compulsória. E esta é uma medida necessária e indispensável. Não me afasto da diretriz que tracei. Age direito e não temas ninguém. Oswaldo estava certo e o verão de 1904 foi dos mais felizes. Olavo Bilac escreveu, parece mentira, mas é verdade. Estamos em fevereiro, as cigarras estouram, o sol incendeia a cidade e não há febre amarela. Em abril a peste estava controlada. O ego do Oswaldo nos contentava com afagos e elogios, ele era um homem de resultados. Seus próximos planos eram a construção de vilas operárias projetadas por ele, o combate à tuberculose, o combate à varíola. Ele decidiu começar pela varíola, que lhe parecia mais simples. A varíola não tinha remédio, tinha vacina. Para acabar com ela, bastava vacinar a população. O Oswaldo pensava, então, em estratégias que pudessem beneficiar a todos. Existe varíola porque a população não quer vacinar-se. Quem é vacinado não contrai varíola. Tem varíola? Quem quer? A resistência à vacinação obrigatória uniu todos os grupos de oposição ao governo Rodrigues Alves. Juntos estão os positivistas, que dizem defender um Estado forte, mas colocam a liberdade individual acima do bem-estar coletivo. Os socialistas, por demais preocupados com o futuro. Os monarquistas, eternos saudosistas. E nós, os negros, que uma vez arrancados de nossas terras, fomos jogados ao campo. E com o fim da escravidão, aqui estamos. Abandonados na cidade. Não podemos aceitar o bota-baixo do prefeito Pereira Passos, que destrói nossas casas e, mais uma vez, nos manda para longe. Sem rumo. Também não podemos aceitar que esse doutor cruz, violente em nossa cultura, impondo uma vacinação sem qualquer justificativa, nem respeito às nossas tradições. Resistiremos até o fim. Temos notícias alviçareiras? Ouçam o discurso do senador Rui Barbosa. Assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. A polícia poderia lançar-me ferro aos pés, mas introduzir-me nas veias, em nome da higiene pública, as drogas da sua medicina, isso não pode. O Estado não pode, em nome da saúde pública, impor o suicídio aos inocentes. Perfeito! Esse Oswaldo Cruz é um fascínora! No meu braço, doutor, nenhum coloca a mão, não. Abaixa o governo! A questão é simples. Ninguém pode me obrigar a tomar a vacina. Do meu corpo, cuido eu. Na minha casa, esfuracador nenhum entra. Doutor Cruz não perde por esperar. Não dou mais três dias para ele cair. Essa resistência aos benefícios das ideias novas, às conquistas da ciência, não é, felizmente, defeito peculiar da nossa raça. Todos os povos têm o seu resquício de selvageria transportada pelo atavismo e são mais ou menos fetichistas e muito preguiçosos para mudar de opinião. E esses defeitos não se notam somente nas classes menos cultas. Revolta-nos a ideia de obrigar toda a gente a deixar-se inocular do pulso, equiparando nossas imaculadas filhas, nossos terros filhinhos, nossas castas esposas, as cobaias e aos cães que servem de estudo aos laboratórios oficiais de fisiologia. Abaixo o governo! Abaixo o governo! Abaixo o governo! A vacinação obrigatória é apenas pretexto para me atacarem. Abaixo o governo! Abaixo o governo! Abaixo o governo! Não, eu não vou pular. Eles que invadam. Abaixo o governo! 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 Ele era muito hábil para negociar com as autoridades, mas ele falhou com a comunicação com o povo, o que talvez tenha sido o seu grande erro. E Oswaldo ficou, então, muito, muito deprimido. Nos momentos difíceis, ele procurava seu pai. Era no cemitério que ele organizava seus pensamentos. A varíola é hoje considerada uma moléstia dos países não civilizados. Só os povos arredios ao progresso deixam-se morrer de um mal perfeitamente evitável pela vacina. Onde está Pepe? E o socialista? Varíola. Em uma casa dessa rua morre uma criança vitimada pela varíola. Os parentes e amigos da família trazem em procissão o cadáver para a capela. A imprensa precisa parar de criticar e ajudar o doutor Cruz a acabar com a varíola. Mas é o que estamos fazendo agora. E os políticos, hã? Nós, políticos, temos o dever de proteger a população. Já disse e repito, o povo brasileiro exige a vacinação obrigatória. Apoiado. Abaixa a varíola. Que venha a vacina. Antes que seja tarde. O Oswaldo era um carioca típico. Ele era do signo de leão, vaidoso, impetuoso, bom pai, bom marido. Ele adorava a música. Debussy era o seu compositor predileto. E Baudelaire, seu poeta de cabeceira. Ele registrava todas as suas atividades. Porque ele sabia. Ele sabia que estava fazendo história. Apoiado. Ele ouveu. O Oswaldo era um carioca Face. Ele selém. Ele mesmo fez os primeiros esboços do castelo de Manguinhos. Ele pesquisou, rabiscou e durante a obra ele praticamente se mudou pra lá. O que é que o senhor está construindo aqui? Uma igreja, uma sinagoga, um templo, uma mosca? É um templo. Um templo da ciência. Mas o que você está construindo aqui no meio desse esforço? Você está vendo isso aqui? Por aqui entram todos os navios que chegam ao Rio de Janeiro. Isso é pra mostrarmos aos estrangeiros que pensam que nós somos selvagens, de que no Brasil também se produz ciência. O Instituto de Manguinhos foi convidado pelo governo alemão a participar do 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia, que se reuniria em Berlim. A oportunidade perfeita para o Dr. Oswaldo sume obter ao julgamento de um tribunal imparcial de alta competência, a obra científica que estava realizando na diretoria de Higiene. A apresentação brasileira em Berlim foi uma revelação. Nós não acreditarmos, que o Brasil é capaz de ser capaz de ser, se a mesma nível dos primeiros zivilizados nacionais. Aそうですね de這麼unde de descanso de 2006-2002 será utilizado em Berlim. A conjunto derak A squadron estará em breve ir para o Rio de Janeiro, com uma compramento de 15,000 homens. Agora, eles vão ficar em Guanabara Bay por alguns dias. Eles vão ir para o mar, assim que eles vão ser assurados que não há medo de se encontrar um fio azul. Rio de Janeiro é claro. Eu te assuro. Os aviadores e os saílios podem ir para o mar sem medo. Mesmo na altura do sombra? É como o vento. Os aviadores podem ficar por tanto tempo que eles gostam. Em 1909, entra em vigor uma lei que proíbe acúmulo de cargos. Tendo de optar entre a Diretoria Geral de Saúde Pública e a Direção do Instituto, o Dr. Oswaldo Cruz ficou com um segundo. Sua casa. Literalmente, pois ele e uma equipe de cientistas e estudantes apelidados de jardim de infância da ciência, chegavam a passar semanas enfurnados no castelo. Oswaldo Cruz aceitou o convite da companhia Estrada de Ferro Madeira Mamoré para supervisionar as condições sanitárias entre os dois rios. A malária impedia o avanço da construção da ferrovia, matando os centenas de operários. Ah, se na Madeira Mamoré ainda há malária, é porque não querem ouvir os conselhos dos médicos. Tomar diariamente a quinina e dormir sempre sob mosquiteiro. A solução é simples. Assim como não se paga ao operário que não deu conta da tarefa prescrita, não se pagará tão pouco ao que não cumprir a obrigação profilática. Mal chegou do Amazonas, o Dr. Oswaldo saiu em viagem novamente, na liderança de uma expedição que iria extinguir a febre amarela em Belém. Oswaldo Cruz passou a ser requisitado pelas prefeituras de diversas cidades. Só que a sua saúde não lhe permitia mais tanto esforço. Em 1913, Oswaldo Cruz toma posse na Academia Brasileira de Letras. Com a saúde bastante abalada, aceitou a sugestão do seu filho Bento e se mudou para Petrópolis, em busca de áreas mais amenos. Pouco depois, embarca em outra ideia de seu filho e faz o jogo político que lhe assegura o recém-criado cargo de prefeito de Petrópolis. O que deixou a classe política local em alvoroço. Mas a sua gestão foi curta. Um descolamento de retina que o deixou praticamente cego. O fez pedir licença do cargo. Como manifestas o seu filho? Não, eu sou o Garnathão. Sai, sai por favor. Sai. Desejo com sinceridade que se não cerque a minha morte dos atavios convencionais com que a sociedade revestiu o ato de nossa retirada do cenário da vida. Pelo respeito que voto ao pensar alheio, não quero capitular de ridículos esses atos, julgo-os para mim completamente dispensáveis e espero que a família que tanto quero se conforme com esses inofensivos desejos que nascerão da maneira com que encaro a morte. Fenômeno fisiológico naturalíssimo ao qual nada escapa. Nada de convites ou comunicações para o enterro, nem missa de sétimo dia, nem luto tampouco. Este traz-se no coração e não em roupas. Peço encarecidamente aos meus que não prolonguem o natural sentimento que trará minha morte. Que se divirtam, que passeem, que ajudem o tempo na bem-fazeja obra de fazer esquecer. Portanto, que não usem roupas negras que, além de tudo, são antigênicas em nosso clima. Que procurem diversões, teatros, festas, viagens a fim de que disfarcem essa pequena nuvem que veio empanar a normalidade do viver de todos os dias. É preciso que nos conformemos com os ditames da natureza. Logo após a sua morte veio o reconhecimento definitivo. Até o senador Rui Barbosa, um dos seus críticos mais ferrinhos, se curvou ante os frutos de uma vida dedicada à melhoria das condições de vida da população brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.